Parte 6. Mantendo pessoas Do ponto de vista de gestão de pessoas, o GP, a organização viável é aquela que não somente consegue captar e indicar adequadamente as competências e os talentos, como também mantê-los, satisfazê-los, satisfeitos e... Quem? Children, satisfeitos e engajados ao longo prazo na vendação. Conquistar, desenvolver e aplicar e reter talentos, hoje é um enorme desafio para a vendações. Mantenha e reter talentos exige um amplo conjunto de cuidados especiais, entre os quais se sobrassem os estilos de gestão excelentes para relações de funcionários e encaixamentos e orgulhos de pertencer a um programa de desenvolvimento em carreira, saúde e segurança no trabalho, capazes de assegurar a qualidade de vida da organização. Os processos de manutenção das pessoas existem para manter participantes e satisfeitos e motivados, e para assegurá-los as condições físicas, psicológicas e sociais, e permanecer a parte de negócio, obter um compromisso, vestir a camisa da organização. Como todos os processos visam proporcionar um ambiente físico, psicológico e social de trabalho agradável e seguro, bem como assegurar relações sindicais, amistosas e cooperativas, pois são importantes elementos de definição de permanência de pessoas e organização. E mais do que isso, a motivação para o trabalho e para alcance de objetivos organizacionais, contudo, depende de um esforço da organização. Contudo, constantemente constitui um clima de organização sadio, agradável, autêntico e atraente. Para que as pessoas se sintam bem e satisfeitas com aquilo que fazem e com o que recebem em troca, a organização é um complexo sistema de decisões. Todas as pessoas, em todos os momentos, são tomadas decisões. Boa parte dessas decisões dizem a respeito ao negócio, ao trabalho e aos objetivos a alcançar. Algumas dessas decisões refletem, referem-se ao balanço entre elas e fazem contribuir aquilo que recebem como com recompensas. E se está valendo a pena continuar ou não fazer o que fazem, para que esse balanço e conjunto de decisões de ficar permanecer e continuar fazendo com o que fazem, a organização precisa saber como manter e reter talentos. Por isso, até custa caro, mas fica ainda mais caro perder talentos e ter que recuperá-los buscando novas pessoas. Em algumas organizações, os processos de manutenção de pessoas ganham a nota baixa. Ou se aproximaram do modelo de ordem e de obediência às cegas. Com ênfase da disciplina rígida, e por meio de regras regulamentares, impostos a pessoas para padronizar a disciplina do seu desempenho na organização. Assim, o modelo é baseado na padronização, ou seja, trata-se as pessoas pela média ou mediana, com padrões de generalidade, ou nítido desprezo pelas direções e características individuais. Ou em outras organizações, os processos de manutenção às pessoas são sofisticadas para desenvolvimento e se aprimorar do modelo de alta determinação do alto... Do alto o quê? Da alta realização em ênfase na flexibilidade do sistema e na motivação intrínseca das pessoas. Assim, o modelo está na ênfase da liberdade e da autonomia, bem como privilegia a diferenciação e a diversidade, baseando-se nas diferenças individuais. Esta parte 6 é dedicada aos processos de manter as pessoas trabalhando na organização. No capítulo 14, abordará fundamentos das relações como empregados à importância do bom desempenho da organização, organizacional e do sistema de saúde e qualidade de vida de organizações, por isso possibilitar um ambiente de trabalho agradável. A gestão de pessoas, o processo de agregar pessoas, o processo de aplicar as pessoas, o processo de desenvolver as pessoas, o processo de manter as pessoas, o processo de manter as pessoas sobre a segurança e qualidade de vida dos trabalhos em relação aos sindicatos. A abordagem tradicional é uma abordagem moderna. O modelo de ordem e homenicência cega é na ênfase de disciplinar, é na ênfase de rigidez das regras e regulamentos padronizados, baseados na média de generalidade das pessoas. O modelo de autodeterminação e auto-relação, ênfase na flexibilidade da motivação das pessoas, na ênfase da liberdade de autonomia das pessoas, em diferenciação de diversas bases das diferenças individuais das pessoas. O que nota da aparelho do processo de manutenção de pessoas em suas organizações? O que nota da aparelho do processo de manutenção de pessoas em suas organizações? Relações? 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 Automicrocráfica? Bota a pessoa! Já foi!